Repita Comboio Perto de Coimbra Repita Comboio Que coisa tão linda Repita Comboio Perto de Coimbra Repita Comboio Lá vai afitar Repita Comboio À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha Repita Comboio No centro da linha À beira do mar Debaixo do chão Repita Comboio Lá na estação À beira do mar Repita Comboio Lá vai afitar Repita Comboio À beira do mar Mesmo à beirinha Repita Comboio No centro da linha Repita Comboio Sobre o rio Perto de Coimbra Repita Comboio É o chigaraguarda Repita Comboio Sobre o rio Perto de Coimbra Repita Comboio Repita Comboio Repita Comboio Repita Comboio Lá vai afitar Repita Comboio À beira do mar À beira do mar Mesmo à beirinha Mesmo à beirinha Repita Comboio No centro da linha Repita Comboio No centro da linha No centro da linha . Repita Comboio Que coisa tão linda Repita Comboio Perto de Coimbra Repita Comboio Que coisa tão linda É pita-comboio, perto de Coimbra É pita-comboio, lá vai afitar É pita-comboio, à beira do mar À beira do ar, mesmo a varinha É pita-comboio, no centro da linha À beira do mar, debaixo do chão É pita-comboio, lá na estação À beira do mar, debaixo do chão É pita-comboio, lá na estação É pita-comboio, lá vai afitar É pita-comboio, à beira do mar À beira do ar, mesmo a varinha É pita-comboio, no centro da linha É pita-comboio, logo de manhã Vai cheio de moça, espera que o vilhém É pita-comboio, logo de manhã Vai cheio de moça, espera que o vilhém É pita-comboio, lá vai afitar É pita-comboio, à beira do mar À beira do ar, mesmo a varinha É pita-comboio, no centro da linha É pita-comboio, no centro da linha